A Hora Chegada Erga os olhos e veja, irmãos, que todos os campos já brancos estão Não falta mais nada para se cumprir, o mestre já vem Não dá mais tempo pra ficar assim, em cima do muro sem se decidir O sinal de alerta já foi acionado, Jesus vem aí Já posso ver os anjos tocando, e a noiva adornada no céu já entrando E o noivo feliz, dizendo ao pai, essa é minha noiva que com som eu comprei Ela é pura, ela é linda demais, ela é escolhida, ela me satisfaz Ela muito sofreu, mas sempre aguardei pra me casar com ela Expulse a tristeza, se alegra, irmão Está tão perto nossa redenção, já posso ouvir a trombeta de Deus Chamando a noiva Já posso ouvir um grande alarido, ouvir o louvor da igreja subindo Só quem vai subir, levante as mãos pro alto e cante aleluia Oh aleluia, pro céu eu vou Oh aleluia, ninguém me segura Oh aleluia, oh aleluia, eu vou morar no céu Oh aleluia, pro céu eu vou Oh aleluia, ninguém me segura Oh aleluia, oh aleluia, eu vou morar no céu Já posso ver os anjos tocando, e a noiva adornada no céu já entrando E um noivo feliz, dizendo oh pai Essa é minha noiva, que com sangue eu comprei Ela é pura, ela é linda demais Ela é escolhida, ela me satisfaz Ela muito sofreu, mas sempre aguardei pra me casar com ela Ela muito sofreu, mas sempre aguardei pra me casar com ela